Música Tenho algumas coisas do meu arquivo. Na verdade, muitas coisas. Por exemplo, poesia. Adoro poesia. Nasci poeta. Vou ler um poema. Vocês estão preparados? Lá vai. Nesta hora, próxima do agora, ruas de ouro brotos de pedras lisas. Lambidas por um sol muito macio. Respirar é uma arma. Sutiliza o calor de baixo, pra cima. Vou ler outro. Querem? Se não quiserem vou ler. Foda-se. Faça o que quero. Sou poeta. Sou vocês. Este é para o Chile. Não creio na vida pacífica. Não creio na via violenta. Eu gostaria de crer em algo. Mas não creio. Crer, é crer em Deus. A única coisa que faço é encolher os ombros. Me perdoem a franqueza. Não creio nem na via láctea. Mais uma. Preparados. Gavinhas. Transelins. Linho colhido. Vapores da terra perto das casas. Recolhendo ramos enegrecidos. A primavera véia brincar mais uma vez no ombro da aldeia. O dia espreviçava um pouco mais dentro das barras da aurora alongada. Rosa e verde. Para os lados do anoitecer forçava o dia seus calcanhares. Levando a noite a procurar um novo escuro. Paro por aqui. Sou poeta. Sou natureza. Como todos vocês. Minha memória é uma ilha. De edição. Minha memória é uma ilha. Minha memória é uma ilha.